Bom, aqui temos quatro quartos, ok? Desses quatro quartos, esses três quartos, eles são consciência num estado oceânico, onde a gente, digamos assim, no geral não observa. No geral a gente está com uma mente muito, digamos, com processador muito forreca para conseguir chegar lá. Só através do yoga que a gente consegue, digamos assim, desenvolver nosso CPU para conseguir alcançar esse tipo. Yoga não precisa ser yoga da Índia, ok? Pode ser yoga de qualquer canto do mundo, pode ser yoga da China, pode ser yoga do Oriente Médio, pode ser yoga do que for, ok? Mas yoga nesse processo de mergulho no processo de consciência, tá bom? Nesse lugar aqui, nesse meio, existe o que é a matéria escura. É a matéria escura. E existe aqui um universo manifesto. Por que que, a princípio, o divino se manifesta do um quarto desse daqui, um oitavo para cá? Essa é a principal questão da cultura vética. E existem várias respostas. Uma delas é o seguinte, o divino, ele tem essa natureza de se refletir. Então, quando você tem o processo de criação, em um determinado momento, existe no divino o desejo, aí você escreve essa palavra desejo com D maiúsculo, porque o E maiúsculo e tudo maiúsculo. A palavra fundamental, no processo da existência da psicologia, é uma palavra chamada desejo. O desejo transforma aquilo que é parado e estático em algo em movimento. Então, o desejo, ela é a raiz do tempo. O desejo transforma o processo de consciência parado e estático em algo em movimento. O desejo é a raiz do tempo. E qual é o grande objetivo do Yoga? Acabar com os desejos. Porque no momento onde você acaba com os desejos, acaba o tempo. No momento onde acaba o tempo, apenas a existência. Porque o tempo, ele é um fenômeno mental da mente divina. E por que existe esse desejo? Você pode criar infinitas teorias em relação a isso. Acontece que o universo se manifesta. Dentro da cultura védica, ele se expande e depois de trilhões de anos, ele se colide. E ele se manifesta. E ele se colide. E tem gente que diz que isso acontece em várias dimensões ao mesmo tempo. Então, por exemplo, tem gente que fala que esse quarto daqui, esses três quartos, eles estão se manifestando em universos em outras dimensões. E a gente só, digamos, está conseguindo enxergar a isso. Ok? Mas aí, sim, particularmente, eu acho que isso é a metafísica da metafísica da metafísica. Por enquanto, a gente não tem nada de prático a tirar em relação a isso. Ok? Mas o ponto todo é que o desejo, ele é o que faz a gente ter tempo. E o tempo é o que faz a gente não estar presente. Então, se vocês levarem esse sutra para a vida, esse sutra, ele vai resolver praticamente todos os problemas da tua vida. Só que aplicar ele não é nada fácil. E a gente vai ver, digamos assim, as ferramentas para aplicar ele. Mas a gente só sai do presente. Porque a gente tem um desejo. Esse desejo pode ser de dois tipos. Que o que está aqui continue. Que é o que a gente chama de irada. Que é apego, assim, estar atado àquilo. Ou a aversão. Que é do tipo, o que está aqui, eu não quero que esteja aqui. Então, se você está aqui plenamente, vocês já tiveram alguma sensação na vida de que você está num parque, ou você está numa biblioteca, ou você está na praia, ou você está no cinema, não importa. E a noção do tempo desapareceu. Isso já aconteceu dentro de vocês alguma vez? Porque o que aconteceu ali? Naquele momento só existia presença. No momento de plena presença, o tempo não existe. O tempo é um fenômeno mental. Tempo não existe. Só que, como a gente tem desejo, ele existe bastante. Mas o tempo, num sentido absoluto, Lembra que eu falei antes? A gente detém duas formas do divino. O divino sem forma, o divino com forma. O divino sem forma não tem tempo. Por que não tem tempo? Porque ele é absolutamente presente. E o tempo, ele é uma manifestação da necessidade, de um desejo. Ok? Então, sempre que você está aqui 100%, O tempo, a vivência do tempo, desaparece. Você pode falar, ah, mas você vai morrer de qualquer forma, Suas células vão aparecer, etc. Tem gente que discorda. Tem muitas histórias de orgs na Índice que discordam disso. E principalmente, Aí já vai um papo mais viajandão, mas ok. Faz parte do contexto que a gente está conversando. Dentro da cultura verídica, É possível você desmaterializar o teu corpo e voltar a ser apenas luz. Porque a matéria, o Einstein diz que ela é energia, Igual a massa, vezes a velocidade da luz ao quadrado. Mas é a velocidade da luz, não é? Então, existe uma relação importante entre matéria e luz. Se você botar aqui a energia, Sobre a velocidade da luz ao quadrado é igual a matéria, Você criou uma nova equação. Certo? Então, existe uma relação importante entre matéria e luz. Dentro da perspectiva da cultura verde, Tudo que é manifesto, é uma forma condensada de luz. Ok? Então, dentro dessa história, O tempo, ele é um fenômeno, Que aparece no momento onde há algum desejo. E por que esse divino tem o desejo? A resposta final para isso não existe. Dessa pergunta, dentro da cultura verídica, É que derivam várias, digamos, visões de mundo. Certo? Uma vai falar que é Vishnu, Outra vai falar que é Vasudeva, Outra vai falar que é Shiva, Outra vai falar que não sei o que. Não importa. Mas todas elas entendem um princípio fundamental, Que é a psique, no sentido mais amplo da coisa. Que é o divino como estado absoluto. Divino como estado absoluto, Por definição, não tem desejos. Ok? Porque quando o divino está no estado que tem desejo, Ele está no divino no estado relativo, Que é o estado manifesto. Ok? E o objetivo do yoga é estar além do tempo. E para estar além do tempo, Você precisa estar além dos desejos. Porque quando você está além do tempo e além dos desejos, Você plenamente é. E o seu conceito de você desaparece, Que é o que a gente já vai chegar lá. A caneta está, tipo, muito sambando aí, Ou está dando para acompanhar? Certo? Aí a gente vai chegar a um outro aspecto importante, Que é, Quando você está plenamente presente, É porque o você desapareceu. De novo. Quando você está plenamente presente, É porque o você desapareceu. Você está em união. Não é você que está em união. Porque se você está ali, Não há plena presença. Ok? Então o estado de yoga, Isso que a gente está conversando, É um estado, Onde o conceito de você, E agora vocês podem chamar esse conceito de você, De arrancara. Que é traduzido, Normalmente como, Ego. Por enquanto aqui, Eu ainda não tenho familiaridade suficiente, Para fazer a pronúncia certa disso. Eu acho que é arrancara, Mas a gente não está aqui ainda, No nível de estudo avançado disso. Arrancara, É aquele, Que acredita, Cara, no caso, É ação. E arrancara, É aquele que se acredita, O que faz. Arrancara, É o que se acredita, Que faz ação. Péssima tradução. Arrancara, É aquele que acredita, Ser o responsável, Pelo resultado da ação. E arrancara, A é negativo. Arrancara, É Deus, O divino, A consciência, O arego. Ele é o produtor, Do resultado da ação. E arrancara, Que é o que a gente traduz, Como é. É o que acredita, Ser o produtor, Do resultado da ação. A gente está quase, Chegando na ideia do carro. Se prepara, Que o negócio, Vai começar a trabalhar. Ok? Então, Basicamente, A ideia é, No momento em que, Você, Arrancara, Desaparece, Existe apenas, Arrancara, Existe apenas, Processo de consciência. Esse processo de consciência, Não tem desejo. Eu não tenho desejo, Não tem tempo. Eu não tenho desejo, Não tem tempo, Ele é absoluto. Ou seja, Ele é transcendental. Ou seja, Ele não vivencia, Dor, E prazer. Ele está para além, Da felicidade, Da tristeza, Que é o objetivo do yoga. Certo? Então, Nesse sentido, O objetivo da psicologia védica, Não é deixar você feliz. E nem triste. É você ter a capacidade, De contemplar, Todos os processos, De tristeza e felicidade, Que passam em você, Como uma manifestação do divino. É, Simples assim. De novo, Qual foi a frase? O objetivo, O que vocês anotaram aí? Dor e prazer não existe. O objetivo da yoga, Não, Dor e prazer existem, Enquanto a tua mente, Está identificada com a nunca. Contemplar todos os processos, Que existem em você. Contemplar, Sublinha-se, Contemplar, Radicalmente, Contemplar. E quem é que contempla, O processo de consciência? Ok? Vocês podem, Ah, Eu não peguei, Porque ao contemplar, Todos os processos, Que existem em você, Tanto de dor, De alegria, Isso, Tristeza, Dor, Dor no joelho, Feliz porque está aqui, Qualquer coisa, Transitório, Como manifestação do divino. Isso inclui, Todas as tragédias, Que você puder, Botar no consultório, Psicoterapêutico. Isso inclui, Todas as suas férias, Aonde? Onde as férias? Para mim, Atualmente, Digamos assim, Paraíso, Seria férias em vale, Mas aí você pode botar, Em qualquer lugar que você queira. Maldivas. Maldivas, Que mais? Onde é que é o paraíso para vocês? Onde é que o paraíso está na terra? Para vocês? Onde é que eu estou achando? Bonito! Fernandes de Noronha, Certo? Você em Fernandes de Noronha, Ou você, Num inferno psicológico, No consultório, O objetivo da psicologia vês, É você olhar essas coisas, Como transitórios, E manifestações do divino. Aí a gente vai entender, Por que isso acontece? Aí vai chegar na palavra do carma, Estamos quase virando a cor. Mas, Basicamente, A proposta psicoterapêutica, Da psicologia vês, É transcender, A alegria e a tristeza. E, digamos, Se, Banhar de divino. Ok? O que significa se banhar de divino? É você perceber, Todo aquele processo de dor, Que você está, Porque eventualmente aconteceu isso, No teu trabalho, Na tua família, Não sei o que, E você tem um lugar de centramento, Onde você consegue enxergar isso, Como um processo de consciência, E não exatamente como você. Porque arrancara, É o elemento, É a agência, Que gera a identificação, Com o transitório. De verdade, Se a gente chegar a essa compreensão, Então, Como diz aí, Que a psicologia, Já não vai existir mesmo, Né? Porque, Se eu chegar a, A saber contemplar, Tudo isso, Né? Como manifestação do divino, Tudo que está acontecendo, Minha vida, Porque na verdade, A gente não aceita, O que é negativo. Que é o objetivo da psicologia, Do yoga, Do yoga, Aí você se transforma no yoga, A gente faz terapia, 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 Para poder a gente, Conseguir passar, Por essa manifestação, Quando ela é negativa, Principalmente, Mas é porque, Dentro do yoga, Do yoga, Da psicologia védica, Tudo que existe, Absolutamente, Tudo que existe, Seja no estado absoluto, Seja no estado relativo, É uma manifestação do divino. E o yoga, Gente, Desculpa, Ele é extremamente cruel, Com o arrancado. O yoga quer pegar o arrancado, E falar, Tadinho. O yoga quer te levar, Para a consciência suprema. Aí você vai chamar isso, De atma, De poruxa, De Krishna, De Vishnu, De Shiva. Tu és o senhor, Supremo, A verdadeira morada, A pessoa, Original, Eterno, E transcendental. Alguém aqui já ouviu falar, De um livro chamado Bagado aqui? Já li, Não entendi nada. Eu repito, Se você tivesse lido, Entendido, Eu ia te pedir para ter, Porque assim, Leva um tempo, Para entender o que significa, Essa musiquinha, Tem um CD, Acho que quem fez foi o Lenin, Que é pegando várias versos, Do Bagado aqui, Tem botando o Caetano Veloso, Gilberto Gil, Maria Bethânia, E a ideia da cultura védica, É fazer com que você, Seja no momento, Onde você está lá, Nas Maldivas, Seja no momento, Onde você está, No teu inferno psicológico, Você está no senhor, Supremo, Isso tudo é carmo, Isso tudo é uma manifestação, Do divino, Eu falei agora carmo, Não é ferro, Eu vou ter que explicar, Mas assim, Isso faz parte, Do processo de desenvolvimento, De consciência, Isso é absolutamente divino, Incrivelmente divino, Como a sua pergunta, Por favor. Eu vou perguntar, Mas se você for uma coisa, Eu vou perguntar, Eu vou perguntar, Cursosayurveda, Arroba gmail.com Entre em contato, Para marcar a sua palestra, Curso e evento, Namastê. E aí